Olá, galera, tudo bem? Eu tô aqui, querido nisso, tá fazendo o lançamento do livro Vem Transar com o meu, aqui, na Sexy Chair 2019. Na verdade, eu ligo da minha mulher, que é educadora sexual. Nós temos uma marca chamada Vem Transar, que começou com o livro. Tem todas essas produtos aqui maravilhosos, ó. E tem uma linha de gays, sex toys, um jogo de tabuleiro, que é esse aqui, que a gente tá lançando, e o livro dela sobre a transcrição sexual, são o manual do sexo de quase todo. É isso aí, esse casal da de esquerda é loucura, então, hein? Sim, a gente é. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço.